Fala galera No vídeo anterior eu mostrei Eu peguei um elefante raro né Agora eu vou pegar o burrinho raro Esse é o verde E eu vou pegar ele Porque o verde nós pegamos muito rápido né Então pra juntar os dois vídeos né E ficar algo aí Mais suave pra vocês assistirem E também Entender os bichos que são bons Esse bicho aqui vale mais de 50 reais É um burrinho raro Vem da coleção retrô Coleção retrô da BR Machine E voltou aí trazendo diversos bichos né Elefante verde, chihuahua verde, chihuahua roxo Chihuahua rosa Chihuahua azul né Todas as cores, os burrinhos Os tourinhos Vários bichos raros aí, gatas né Sem falar as gatas Aí peguei, peguei Tá na mão Olha aí, sobrou um troco velho Olha que lance, nunca vai saber com quanto tu vai pegar né Se fosse algo combinado eu não tinha posto nem 20 Mas, vamos lá Vamos tentar pegar um Mais um pebinho Acho que esse peba aqui dá hein Vamos tentar Preciso virar ele né Apesar que tem um ali que tá na posição, olha só Olha, eu errei a jogada Tô ficando muito abusado com isso Vou parar de fazer isso Joguei com a base toda errada Vou jogar aqui no verdinho Que tá garantido Entre aspas né Ainda bem que foi filmado né Troca de base Mão esquerda Tentar acertar um belo pêndulo ali Se acertar Vai ser bom É Mais ou menos Trouxe ele pra cá Posição não tá das melhores Mas é um bicho De gramatura baixa Se agarra e fechar direitinho as pernas Ele vem também É um panda né Zoiodinho Pequenininho Ele é bem ruim de pega Ele é muito miúdo Mas quando encaixa também vem fácil Muda de base aqui Pera aí Bora lá Aí ó A hora que eu soltei ele Acabou o troco Ficou fácil Pra quem for jogar na sequência E é isso aí rapaziada Finalizando o vídeo aí Mostrando a nossa pega Que é o principal objetivo Foi lá o elefante verde Raro E também o Burrinho cinza aqui né Vou ter que finalizar rápido Porque é música né galera Direito autorais Complica a gente